Cara, você já leu o título, você já leu a Thumb, e dado que eu tô gravando esse vídeo aqui cerca de duas horas depois de ter sido publicada a nota, vou explicar já já, eu preciso já abrir aqui falando que a gente vai tratar esse assunto com três coisas, tá? Que são hábitos aqui do Raiz Tricolor também. Aí a gente vai tratar esse assunto com, primeiro, com informação. Então a gente vai tratar sobre informações, ok? A gente vai tratar esse assunto com seriedade. A gente vai falar sério sobre o assunto, tá? Outra coisa que também é marca aqui do Raiz Tricolor é o fato de que a gente vai dar opinião também. Eu não sou o caso, e não tô falando que quem é tá errado, é só a minha forma de trabalhar, daquele que numa notícia mais complicada vai falar, e aí, o que vocês acham, hein, galera? Opina aí que eu vou saindo por aqui e tal. Às vezes eu não tenho opinião sobre os assuntos, isso é fato. Às vezes a gente não tem opinião e a gente não precisa dar opinião sobre algo que a gente não tem. Mas, enfim, no geral, eu vou tratar o assunto com esses três. Pra quem não me conhece, sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou o Tricolor. Se você não conhece o Raiz Tricolor, considera se inscrever aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se você não conhece ou conhece, vai gostar desse vídeo, tá gostando, sei lá, aperta o botão de like aqui embaixo. Fluminense soltou essa nota às 11h14, horário de Brasília. Aqui no Paraguai, só lembrando, eu tô em Assunção, aqui é uma hora menos. Então, pra gente, aqui foi 10h14. Os atletas John Kennedy, Cauã Elias, Arthur e Alexander, quatro atletas, foram afastados em razão de atos de indisciplina cometidos na concentração do jogo contra o Vasco. E não viajarão hoje para a disputa da partida contra o Serro Portém no Paraguai e contra o Corinthians em São Paulo. Então, tá aí. Esse é o primeiro fato. E, só pra entender por que que o Serro Portém no Paraguai é que o Fluminense vai fazer uma viagem casada. O Fluminense vai fazer como a gente, inclusive, do Jornada vai fazer. Na sexta volta, treina aqui de manhã, pega um voo no final da tarde e vai pra São Paulo. E aí, enfim, de São Paulo já fica direto pro jogo contra o Corinthians. Então, beleza. Vamos lá. Esses quatro atletas, o que o Fluminense informou às 11h14 foi isso. Esses quatro atletas não tiveram uma boa conduta, foram afastados por indisciplina na concentração do jogo contra o Vasco. Não é normal o Fluminense concentrar. O que é concentrar, pra quem, de repente, não entende? No geral, quando se tem um jogo normal ali, antigamente isso era muito mais comum. Hoje em dia só se faz pra jogos grandes. Mas o grupo se reúne num hotel. No caso do Fluminense não pode ser no CT, né? Porque o CT ainda não tem lá a estrutura pra poder receber os atletas, mas alguns fazem no CT. Vão pro CT, o CT tem lá os quartos, hotel, comida. E aí os jogadores ficam ali como se fosse uma viagem. Quando eles vão viajar pra cá hoje, por exemplo, eles vão chegar, vão ficar no hotel, e eles ficam no hotel. Quarto duplo, concentração ali, pô, dois caras, normalmente troca ideia e tal. Vai lá, não sei se hoje em dia é permitido e tal, mas leva um videogame, joga ali os dois do quarto. Pode vir um cara de um outro quarto, trocar ideia. É isso, assim. É ficar ali porque fica todo mundo junto. Fica concentrado, não foi pra casa. Não ouviu o problema que às vezes a esposa tá trazendo. Ó, o filho tá com problema, não sei o quê. Vira a noite com febre. É uma parada pra concentrar no jogo. Só que o jogador odeia isso. O jogador odeia, pô. Porque ele gosta de estar em casa com a família dele. Um dia concentrando, imagina você. Pensa no seu trabalho. Porque você vai ter que ficar uma noite a mais fora de casa toda semana pra poder estar junto com a galera do trabalho. Não é bom. Jogador nenhum gosta. Mas foi feito pro jogo contra o Vasco. E acho que a gente, ali na parte da opinião, a gente focou muito no jogo contra o Vasco como a... Ó, estão tratando o jogo contra o Vasco como um jogo muito grande. E até pode ser que não esteja errado isso. Mas o Lessa perguntou ao Diniz sobre por que que concentraram pro jogo contra o Vasco. E na resposta, o Diniz não fala diretamente. Você pode ir lá buscar na coletiva. É a penúltima pergunta da coletiva. Mas eu percebi ali, eu não sei se eu falei no pós-jogo, mas não falei nada ali muito, né? Deixei passar. Mas o Diniz fala que, concentrando, o jogador come melhor, dorme melhor, e concentra de fato no jogo, alguma coisa assim. Ele dá a entender na resposta dele, de que concentrando, né? Melhora a situação, porque o jogador tá focado só no jogo. Por essa nota do Fluminense, isso não aconteceu. Qual foi o caso de indisciplina? Primeira pergunta. Outra pergunta. Algumas eu não vou ter resposta nesse vídeo, tá? Algumas eu vou ter. Qual foi o caso de indisciplina? Por que o Fluminense decidiu afastar os jogadores? E outra. Por que que o Fluminense soltou uma nota? O que que levou o Fluminense a soltar uma nota, e não simplesmente, como a gente sabe que acontece em todos os clubes do Brasil, não só inventou uma lesão pro jogador ficar de fora, porque ele tava com casos de indisciplina, e pra dar um coro nele. Tô falando o que acontece sempre. Às vezes se solta a nota, mas é muito raro. Por quê? Vamos lá. Vamos por ordem, depois eu volto pra questão da nota. O que que houve nos casos de indisciplina? O GE.Globo fez uma matéria, que eu confesso que eu não... Ela foi publicada dois minutos depois. Mas ela foi atualizada. Então eu não sei o que que foi atualizado, o que que foi publicado lá no início. Vamos lá. A matéria é da Bárbara Mendonça, do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves. Segundo diz aqui, foi uma festa no hotel. Jogadores se organizaram, organizam festa acima do tom, e convidam mulheres para o hotel. Clube solta a nota oficial informando que eles não vão viajar Paraguai e São Paulo. Pelo que diz aqui na matéria, o GE apurou que o quarteto convidou mulheres para a concentração e também organizou uma festa fora do tom, dentro da concentração. Esse fora do tom aqui tá entre aspas, vou falar já já por quê. A movimentação incomodou alguns presentes ao local e um funcionário do hotel denunciou a movimentação para o Fluminense. A festa também incomodou alguns jogadores do elenco. As lideranças pediram a concentração exatamente para evitar problemas. Mas a farra acabou acontecendo a revelia dos demais. A reportagem entrou em contato com o Fluminense, que respondeu que o assunto é uma questão interna e não irá se manifestar. Vamos lá, tá? E aqui eu trago algumas... Eu sempre falo isso, eu não sou aqui um jornalista, um repórter. Eu não me considero aqui um repórter que vive de informação. Isso é o Lessa. Sempre falo. O Lessa é o cara da informação nova. Quando acontece um caso desse, eu pego e ligo para três, quatro pessoas que eu conheço, que sabem de bastidor do Fluminense e tal, e na maioria das vezes eu ouço coisas que não se pode publicar, porque eu precisaria ter prova, porque eu precisaria ter outras coisas. Enfim, a gente fica sabendo de um monte de coisas que a gente não pode publicar. O bom jornalista tem mais informação que ele não pode publicar do que o que ele pode, porque ele precisa de provas, porque ele precisa de uma apuração mais requintada. E se ele tem esse tipo de informação, e eu me coloquei aqui como bom jornalista, é o que eu quero ser, só para deixar claro. Porque se ele tem informação assim, significa que ele não pode publicar, e ele tem noção disso, significa que ele não está publicando qualquer coisa. Ele só publica aquilo que ele tem certeza absoluta. E é essa a minha meta que eu quero ser. E deixando claro, acho o Lessa esse cara. Acho o Lessa esse cara. A quantidade de informação que o Lessa já comentou comigo e com o Phil, que ele não publicou, porque faltava uma checagem, uma confirmação e etc, é incontável. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando acontece um caso desse, eu vou ligar para três, quatro pessoas para tentar entender o que aconteceu. E a gente sabe como funciona uma empresa como a Globo para publicar uma situação dessa. Fora do tom, entre aspas, é simplesmente que uma festa, vamos lá, os jogadores estão concentrados para o jogo. Uma festa já seria fora do tom. Pensa, você trabalha no hotel, é tricolor. O Fluminense não ganha classe para 13 jogos. O Fluminense vem de uma sequência onde tinha ganhado um jogo em cinco. Decidem que vão concentrar num hotel. E aí, você é, sei lá, camareira, você é funcionário de estacionamento, sei lá, você é um tricolor que trabalha no hotel, você é o cara das câmeras, e aí, você vê que os jogadores estão fazendo uma festa. Você já fica meio incomodado. Não é, a festa já era fora do tom. Agora, se, pelo que foi falado, a festa foi fora do tom, não é que uma festa era fora do tom, a festa foi fora do tom, você imagina o que rolou. Mulher, e aí a gente pode inferir que teve outros tipos de coisa também, bebida e etc. Gabriel, é errado o jogador pegar mulher? Claro que não. É errado o jogador beber? Claro que não. Mas era a concentração para o jogo contra o Vasco. E essa é a parte que mais me preocupou. Porque esses quatro jogadores, não é para tratar como se esses quatro jogadores fossem esse problema para sempre não, tá? Esse é um outro caso que eu vou falar já já. Mas esses quatro jogadores, dentro de um hotel, concentrado para um jogo importantíssimo, por que que é importante isso? Porque a gente precisava voltar a vencer a merda de clássico, o Fluminense estava defin... definha não, mas o Fluminense estava começando a entrar numa sequência ruim de temporada, num momento com jogo de libertadores, etc, e esses jogadores estavam fazendo farra. E eu falo isso muito acerca de traição, homem e mulher, de dia a dia, assim, que eu falo, cara, às vezes, tipo, ah, pegou, a mulher pegou o cara traindo, o cara pegou a mulher traindo na própria cama deles, em casa. Eu sempre falo, cara, se chegou nesse ponto aí, é porque já traiu de muitas outras formas. Porque se chegou nessa ousadia aí, é porque já... Se chegaram ao ponto de organizar uma festa com mulher dentro da concentração do Fluminense, é difícil que essa tenha sido a primeira. Isso responde à primeira pergunta, né? Segundo, aqui, até uma matéria do Trivela, a reincidência... Aí vamos para o segundo ponto, né? Porque eles foram punidos ali também, né? Porque a gente já sabe o que aconteceu. Agora, vamos ver aqui, ó. A Trivela apurou que a reincidência, é uma matéria do Caio Blois, que a reincidência é o principal motivo pelo qual o Fluminense afastou os quatro jogadores após um episódio na concentração. Apenas Cauã Elias cometeu seu primeiro deslize de comportamento no time profissional, mas como é mais jovem, com apenas 18 anos, recebeu a punição como exemplo. Crias de Xerém, John Kennedy e Alexander podem acabar se tornando exemplo ruim para revelações mais jovens. Esse é o receio do Fluminense. Considerado no clube como uma joia, Arthur, por exemplo, já convivia com episódios de indisciplina em menor escala na base tricolor. meu amigo, a merda foi para o ventilador. Foi para o ventilador, mas um ventilador gourmet, porque as palavras não estão ditas totalmente. Aqui confirma a informação de que fizeram uma festa com mulheres, revoltou a diretoria, a comissão técnica e as lideranças do elenco. Enfim, aqui a fala do Diniz, está escrita aqui nessa matéria. fizemos um jogo desgastante, tinha que ver com a importância, a chance de um descanso e a alimentação mais homogênea e acredito que ajudou a vencer hoje. Comer foi um tema da concentração. E aqui diz a informação de que o Fluminense ainda não sabia o que tinha acontecido antes do jogo contra o Vasco. Só foi saber depois do jogo contra o Vasco porque funcionários do hotel deduraram as informações. Vamos lá. Eu acho que talvez não afastaram porque o foco era do jogo contra o Vasco e já sabiam antes, mas isso não é uma informação minha. É só uma impressão que eu tenho respeito à informação do Caio. E aí, vamos lá, cara. Ainda tinha mais coisas aqui, né, falando de cada um dos dois, cada um dos jogadores. Vale você ler lá a matéria do Trivela. Vale lembrar da informação que o Lessa publicou, né, que o Alexandre vem ter um desempenho abaixo. E aí, o Alexandre foi dizer que era mentira. Enfim, o Trivela confirmou isso também. Enfim, né, muita coisa. Aí, a gente chega para a terceira pergunta e só para poder fechar falando para não criminalizarem os quatro jogadores, né, acabar a carreira. O Mariano chega ao Fluminense. Mariano, um dos melhores que terá direito do século nosso, tá? Tá junto com o Gabriel e Samuel Xavier para mim no top 3 do século. Chega depois de um caso de disciplina no Galo. O Alexandre Jesus também chega depois de um caso de disciplina no Cruzeiro. Então, não dá para dizer que casos de disciplina é para jogador bom ou ruim. Mas o QG é o seguinte, não acabou a carreira deles, não, tá? Só para falar. Mas fizeram merda e vem fazendo merda. E aí, a gente chega no terceiro ponto que é por que o Fluminense soltou essa nota? E conversando com algumas pessoas que são do meio, uma coisa foi levantada que eu achei muito interessante que é se funcionário do hotel descobriu, o jornalista descobre também. E aí, se jornalista descobriu e o Fluminense sabe que funcionário de hotel tem câmera. Funcionário de hotel tem... Às vezes, se quiser falar até em on, né? Em on, que a gente chama é quando o cara dá entrevista, né? Quando ele não fala só uma informação no host, né? Ali sem... Com o sigilo da fonte. E aí, o Fluminense também... Isso é o primeiro ponto. Mas o Fluminense poderia simplesmente bancar. Falar, olha, não rolou nada disso. Tem nenhuma confusão disso. O jornalista publicou lá, é coisa dele, os jogadores estão aqui com uma lesão e pronto. O que que fez talvez o Fluminense mudar essa daí? A leitura que eu faço é nessa. Talvez o Gé foi o primeiro que publicou ali pelo que eu vi, mas eu não sei o que eles publicaram de início. Talvez eles tinham essa informação e o Fluminense sabendo, você liga ali para a assessoria, liga para o presidente, para quem for para confirmar a informação, os caras se adiantaram e soltaram uma nota. Só que assim, a nota, ela é muito grave. E por que que vocês, talvez vocês não entendam. Quando o Fluminense solta uma nota, essa notícia toma uma proporção muito maior do que só o Gé publicar. Está no perfil oficial do Fluminense. John Kennedy não é um cara muito para venda. Agora, Alexander, Arthur e Caon Elias são joias com valor agregado nelas. O Fluminense está publicando que o seu próprio apartamento está com goteiras. Eu estou querendo vender um apartamento, é um apartamento que eu tenho para vender e eu publico no meu Instagram. Caraca, goteira aqui há seis anos não passa. É quase isso. Essa analogia foi boa, vai lá. Essa analogia foi boa. O que que pode interferir nisso? Os principais jogadores no elenco. Eu tinha uma informação no ano passado de alguns casos assim de indisciplina e tal, mas como eu falei, não confirmei exatamente, então não publiquei. Mas, num momento muito bom do Fluminense, inclusive, e que os líderes do elenco, em especial o Felipe Melo, o Fred, mas não como elenco, mas como diretor de planejamento, que era esse chefão dentro do grupo, e outros líderes ali do elenco, mas o Felipe Melo é mais ativo nisso, o Nino também, o Nino, só que o Felipe Melo é mais sanguíneo, estavam putos com isso. E isso acho que demonstra. Por quê? Porque um cara igual o Felipe Melo, o cara tem 40 anos, 41, agora esse ano, o cara tá, cara, nos seus últimos anos de carreira, e o Felipe Melo valoriza demais a carreira dele. O cara viveu pra jogar futebol, e o cara, pô, no ano passado pra conquistar Libertadores pelo time do pai dele, e tal, então o cara tá se matando, o cara tá comendo coisa que ele não gosta, o cara não sai direito com a família dele, o Felipe Melo tem filho, pô, tem filho velho já, ele pode passear com a esposa dele tranquilamente, e tal, o cara não tá vendo família direito, o cara não tá vendo a série, o cara, tudo em prol daquilo. E é um cara vitorioso, é o cara que podia falar hoje, que aposentou, e tava todo mundo louvando o cara, porque a carreira do cara é vitoriosíssima. Tô usando o Felipe Melo como exemplo só, tá? Você pode ir pro Marcelo, você pode ir dentro do elenco do Fluminense, pra um germancano, o maior artilheiro de um clube. Quem é o maior artilheiro de um clube? De um clube grande da Colômbia. Pode ir pra vários jogadores, né? O Fábio. Esses caras tão se matando pra poder continuar jogando em alto nível. E eles são cobrados quando o Fluminense não ganha também. E aí, óbvio que eles verem quatro moleques levando mulher pra concentração, não sei o quê, esses caras estão putos e estão fechados com uma divulgação também, dessa notícia. Então esse é outro motivo que leva à divulgação também. As lideranças do elenco sabem que serão perguntadas sobre isso, sabem que foi um ato que atrapalha o grupo a desempenhar um bom futebol e, claro, atrapalha o grupo quando a torcida descobre. O grupo do Fluminense é muito fechado, muito fechado. O grupo de jogadores hoje em dia são muito fechados. Óbvio, né? Tem diferenças entre eles e tal, mas são muito fechados. E qualquer coisa começa a atrapalhar o grupo. Enfim. Vai ser um assunto, tá? Vai ser um assunto. Vai ser um assunto durante um bom tempo. Deixa o like aí no canal. Hoje tem chegada dos jogadores, acho que ninguém vai falar sobre isso, mas a gente vai lá para o hotel do Fluminense registrar a chegada dos jogadores daqui a pouco no final da tarde. Tamo junto, até a próxima. Valeu.